E ontem teve treino do Londrina Esporte Clube. Os jornalistas acompanharam a atividade e viram que a palavrinha folga não existe no vocabulário Alves Celeste. Pelo menos neste início de recesso do Campeonato Brasileiro da Série C. Tenkat já disse, vai aproveitar a pausa forçada para acertar os ponteiros da equipe. E nesta sexta-feira não poupou ninguém. O meia-celcinho, que ainda se recupera de uma lesão, fez academia junto com os outros titulares. E para ele, o intervalo será fundamental. Eu disse após a partida que essa paragem da Copa América seria importantíssima para mim, pessoalmente. Nós já fizemos praticamente oito períodos de treinamento forte. Venho fazendo parte desses oito períodos de treinamento. Mas ainda preciso ajustar algumas coisinhas em relação ao físico. Mas ao decorrer dessa semana e até da próxima semana, eu creio que para a partida já chega a 100%. Já os jogadores que precisam ganhar ritmo e os reservas participaram de um rachão contra o time sub-19 do Londrina. E as duas equipes podem voltar a se enfrentar na semana que vem, já que a diretoria do leque ainda não conseguiu marcar nenhum amistoso. Enquanto isso, o elenco se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas, que é o próximo adversário do Tubarão depois da parada, no dia 28 de junho, em Novo Hamburgo. E até lá, a disputa por posições, principalmente no ataque no meio de campo, promete ser acirrada. Você não pode perder o foco nunca. E aqui não é diferente. Aqui nós temos uma concorrência imensa nas posições, em todas as posições. Então, aqui nós não temos tempo para descanso, para relaxo. Então, é bom. É sempre bom você ter um alerta, é sempre bom ter uma pessoa ali no seu pé, formigando, pegando, para que você realmente possa fazer o seu melhor diariamente. E se o ataque e o meio de campo são setores que ainda precisam de definições do técnico Cláudio Tenkat, a defesa vem se mostrando um ponto forte da equipe Elvis Celeste. Em quatro jogos disputados pela Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe levou apenas dois gols. Uma equipe como a nossa, por exemplo, que os nossos atacantes vêm marcar os laterais quando necessário e vêm até ali de fundo, então fica fácil para nós zagueiros ali, porque a bola sempre vem quebrada, enfim, chega uma bola fácil de se resolver. Mas eu dou o mérito todo para o time, pela manura, pela maneira que se mostra dentro de campo, pela postura, o espírito competitivo de marcação, coisa que a gente vem trazendo de uma Série D. Uma equipe muito forte defensivamente, acredito por isso, pela dedicação de todos, pela entrega, por cada um não fugir da sua característica, aceitar a sua função, a sua posição. Tem dado resultado por acreditar nisso, acho que cada um dentro da sua característica procurar fazer o seu melhor. Só mais uma informação para você, torcedor do Tubarão, e nada como a liderança para o Londrina ficar atraente ao olhar da mídia, né? Por motivos de transmissões televisivas, os próximos dois jogos do Leque sofreram alterações de horário. Preste atenção. No dia 28 de junho, que é quando Londrina volta a jogar pela Série C, dia 28 de junho, domingo, contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, a partida foi antecipada para as 11 horas da manhã. No dia 5 de julho, também um domingo, que é a rodada seguinte, contra o Guaratinguetá, na cidade de Maringá, o horário foi alterado da tarde para começar às 7 horas da noite. Os motivos, como a gente já falou anteriormente, os motivos são transmissões televisivas.